Mas não somente na Serra Gaúcha, o espumante é destaque. Uma vinícola localizada na região das Missões tem surpreendido na produção e já teve o seu produto premiado pela qualidade. E as uvas que utilizamos são uvas da linha das Moscatéis, por enquanto, que fazem um espumante Moscatel nosso, que não é muito doce, nem muito amargo. O espumante que já teve cinco premiações mundiais. Esse ano o nosso espumante vai estar em 2023 no anuário da revista Adega. Ele teve umas melhores notas da revista Adega, lá de São Paulo. E estamos indo muito bem. E agora, essa época do ano, é uma ótima safra a venda dos espumantes aqui. Para o vitinivicultor Jorge Fim, o sucesso do nosso espumante se deve a muitos fatores. Para os consumidores do Brasil, o clima tropical do país favorece o gosto pela bebida, que vem sendo cada vez mais amada pelos brasileiros. A produção encerra o ano com um saldo super positivo. O sucesso do espumante brasileiro se dá essa acidez da uva, que é muito importante para dar esse frescor, essas notas frutadas do espumante, né? Como o nosso aqui tem uma nota frutada de maçã verde, mel, tem uma cremosidade muito grande, flores, um pêssego, né? Então, essas notas que tem no nosso espumante, aliado à acidez, que dá toda essa jovialidade, o frescor, é o sucesso do nosso espumante, do Brasil em si, porque também é um país tropical, né? E você consome muito e o povo brasileiro está descobrindo cada vez mais o espumante. Maravilha! Maravilha!